Música Para cantar eu aqui estou, já sou uma rata velha, para cantar eu aqui estou, e ainda estou a ver de frente, o moço que me calhou a ver. Música Tudo mil é nova de Gaia, tudo mil é nova de Gaia, minha palavra é nova, e minha palavra é nova, e minha palavra é nova, e o moço que está no cenário, que eu é filho desta velha. Música Temos o mar e a serra, temos o mar e a serra, temos o mar e o rio, pois o canário aqui está, para mostrar o seu brilho, com a minha amiga Irene, para cantar o desafio. Música 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 Música